Salve galera do canal Black Flag, todos aqueles que nos acompanham e nos visitam Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E nesse vídeo galera, eu vou estar trazendo aqui dicas úteis para o seu Android, Windows Phone e seu iPhone, beleza? Lembrando que, aparelhos mais antigos, talvez algumas dicas não sirvam Mas assim, a maioria dos Androids, Windows Phone e iPhone vai servir, beleza? Tanto alguns mais antigos, quanto os da atualidade E qual assunto a gente vai abordar? Bem, primeiramente a gente vai ver aqui assuntos para economizar a sua bateria, beleza? Sendo assim, economizando sua bateria, você vai aumentar aí a vida útil dela, tá certo? E também vamos ver outros vilões que puxam a bateria e também consomem muito espaço do seu Android Ou do seu iPhone ou Windows Phone, que é o Facebook e o seu WhatsApp, beleza? Então para começar galera, vamos falar aqui da parte da economia de bateria Que tem a ver aí com o seu Wi-Fi São duas opções ocultas, uma do Wi-Fi e outra do Bluetooth Que eles ficam ocultas e muitas pessoas não sabem E isso drena muito a bateria do seu aparelho, beleza? Funções essas que tem a ver com o Wi-Fi e o Bluetooth, como eu já falei E eu vou estar mostrando agora como você pode solucionar, beleza? Puxando a barra aí de notificações, como você viu Primeiro passo é você desligar o seu Wi-Fi, assim como eu vou estar fazendo aqui Eu vou desconectar o Wi-Fi, beleza? Depois eu vou voltar aqui no Wi-Fi e vir em mais configurações Eu vou desabilitar aqui Veja que quando eu desabilitar o Wi-Fi, vai aparecer essa mensagem embaixo E dando a opção em verde ali de configurações de verificação É bem aí que está o problema E o que a gente vai fazer? Clicando aqui galera, a gente vai estar vendo que a verificação do Wi-Fi e a do Bluetooth estão ligadas Ou seja, por mais que você não esteja usando o Wi-Fi no momento Assim como vocês viram que eu desativei E o Bluetooth também está desativado Essas duas opções de verificação, elas ficam trabalhando em segundo plano E mesmo os aparelhos mais recentes tendo um bom gerenciamento dos aplicativos Às vezes os mais antigos sofrem com isso E os novos, mesmo sendo bem otimizados Ainda assim drenam bateria porque essas opções trabalham todo momento Beleza? Inclusive o que eu falei quando você não está usando Então o ideal é Se você não for usar o seu Bluetooth Ou não vai usar nenhum aplicativo que necessite de localização Você pode estar desativando essas duas opções E tendo um ganho significativo aí na sua bateria durante o longo do dia Beleza? Então vamos para o passo É só você clicar na primeira Desativa a verificação do Wi-Fi E depois clica na segunda E desativa a verificação do Bluetooth Beleza? Esse é um ponto importante aí Para estar preservando a sua bateria Beleza? E assim a sua vida útil também Da sua bateria do seu módulo O segundo ponto galera Vamos sair daqui E tem a ver também com armazenamento Beleza? Você vai vir aqui em configurar No seu aparelho E a gente vai lá em armazenamento Aqui ó Entrando aqui nessa opção Você pode esperar ele fazer esse cálculo aqui Que ele vai calcular Tudo o que está ocupando espaço no seu aparelho Desde aplicativos, imagens, vídeos E todas essas opções que vocês estão vendo Muitas pessoas usam gerenciadores de arquivos E geralmente esses gerenciadores Ou aplicativos que foram feitos Para limpar a memória RAM E a memória do seu aparelho Eles também fornecem essa ajuda Mas o Android também tem essa opção Onde que se você vir aqui ó Em dados de cachê Note que o meu já tem 900 MB Já está quase 1 GB Então você clica aqui em dados em cachê E limpa o cachê Que na verdade é tudo aquele lixo Que não está sendo usado Ou que não O Android não vai precisar disso É como se fosse um lixo eletrônico Então você elimina Tá vendo? Dados em cachê E se você não faz isso O meu aqui já estava chegando a 1 GB O seu pode estar mais de 1 GB Ou até mais de 3 GB Isso vai de acordo com o que se a pessoa Não sabe fazer essa opção de limpar Ou não tem um aplicativo que eu falei Que é para limpar a memória Beleza? Então isso também vai causar lentidão E logo também vai causar Um uso maior da sua bateria Porque ele vai estar armazenando mais informação Embora seja um lixo eletrônico Tá certo? Agora vamos para outra opção Deixa eu sair daqui galera Que é os outros dois vilões Que é o Facebook e o WhatsApp Até agora a gente sabe Que dá para usar também o WhatsApp via web Só que eu prefiro usar o aplicativo Só que para o Facebook também A gente tem essa opção E ela é muito útil E eu vou estar mostrando aqui Eu vou só fechar essa primeira guia E essa E eu já deixei aqui no jeito Beleza? A gente vai falar primeiro do Face E depois mostra a segunda guia E depois de falar com esses dois A gente mostra mais uma opção bacana aqui No Android Tá certo? Falando um pouco sobre o Face Você pode acessar ele via web É só você ir no seu navegador Do seu Android Fazer o seu login Que quando você sair Já vai ter o Face aqui Como histórico Deixa eu só ligar aqui o Wi-Fi Que eu já desliguei a verificação Agora eu já posso Só conectar aqui Para a gente ter o acesso à internet E eu vou mostrar essa parte do Face Beleza? Estou aqui no meu Face Veja que eu entrei pela web Então o uso dele é normal Eu consigo usar como se fosse um aplicativo Porém Não tive que baixar o aplicativo E isso também não vai me gerar tantos dados Como um aplicativo do Face instalado geraria Beleza? Aí você pode me perguntar Não, isso eu já sei Mas como eu faço para usar o Messenger? Porque se a gente clicar aqui Na parte das mensagens Ele vai direcionar a gente para a Play Store Para a gente estar baixando o Messenger Que vai gerar mais uso de dados Então uma dica bacana Para quem não sabe Deixa eu voltar aqui para a página inicial Uma dica bacana para quem não sabe É vir aqui Nesses três pontinhos aqui No lado direito superior E clicar nele E se você quiser usar o Messenger Em vez de você baixar o aplicativo Você vem aqui embaixo E clica em site para o computador Que aí ele vai simular uma versão Como se você estivesse no seu PC E dessa forma Fazendo isso Você consegue acessar aqui As suas mensagens Sem o uso De um aplicativo Tá vendo? Você consegue acessar aqui As suas mensagens E conversar com seus contatos Tá vendo? Como se fosse o aplicativo Do Messenger Beleza? Então é uma coisa muito bacana Que vai economizar bateria Vai evitar de você ter mais dados No seu celular Baixando o aplicativo do Face Que é um pouquinho pesado Com as atualizações Que sempre vem E dessa forma É a forma que eu uso E é muito bacana para mim Então é uma dica Que também possa servir para vocês Galera A penúltima dica Com respeito ao WhatsApp Beleza? Vamos entrar aqui no aplicativo E assim Muitas pessoas reclamam Que o aparelho Tá ficando pesado Tá lento Tá apresentando bugs Por quê? Tudo que vem no WhatsApp Por fábrica A maioria das coisas Ficam armazenadas Assim que você recebe Por exemplo Receber um vídeo Um áudio Ele já vai ocupar Aquele espaço no seu aparelho E muitos aparelhos Lembrando que esse vídeo É para aparelhos mais antigos E para os mais recentes Muitos Tem pouco espaço de armazenamento Então isso vai ocasionar Mal funcionamento Lentidão E bugs Beleza? Então para eliminar isso Aqui na parte mesmo Quando você abre seu Face Novamente naquelas Três bolinhas No canto superior direito Você clicando aqui Você vai em configurações Em configurações Aí tem a opção aqui Dados E armazenamento Beleza? E nessa parte de download Automático Que está A mágica da coisa Por quê? Aqui você pode escolher Quando você usa Sua rede de dados Que é aquela internet Do seu chip Quando você usa Quando está conectado Com o Wi-Fi E em homing Beleza? Então vamos aqui Em dados primeiro Aqui você tem a opção De escolher Quando alguém te mandar Uma foto Um áudio Um vídeo Ou um documento Se você prefere Baixar manualmente Naquilo que você deseja Ou se você deseja Que assim que a pessoa Mandou Já baixa automático Galera Para economizar Você tem a opção De desmarcar Essas coisas E assim que você receber Da pessoa Você decide Se você quer ver Ou não Clicando na telinha E baixando O arquivo Que ela mandou Beleza? Isso vai ajudar Muito Aqui no Wi-Fi É a mesma coisa Isso vai ajudar Tanto nos dados Do seu chip Não vai economizar Tanta internet E na parte Do armazenamento Porque o que eles mandarem Não vão ficar Armazenados A não ser Que você clique em cima Para baixar Deu para entender? E aqui em home Como não é muito utilizado Mas é bom também Deixar tudo desmarcado Beleza? Eu indico Pelo menos Vocês tentarem Fazer assim Para ver Se vai compensar Para vocês Porque como eu disse Esse vídeo É baseado tudo Em economia de dados Bateria E assim Economizando A sua bateria Tendo uma vida útil E prolongada Tanto da sua bateria Como do seu Mobile Beleza? E a última dica Muito bacana É nesse Gerenciamento De guias Como eu mostrei aqui Eu estava mexendo No Face E mexendo No Whats Beleza? E para quem não sabe Eu não preciso Tipo Estou mexendo aqui No Face Eu quero ver meu Whats Eu não preciso Ficar trocando Assim Tem a opção De fazer o que? Se a gente Segurar essa opção Aqui Ele vai abrir As duas Como eu estava Usando o Face Aqui em cima Eu clico Na de baixo E aqui Ele me abre As duas guias Para me mexer Está vendo? Em simultâneo Eu posso mexer aqui E mexer aqui Um exemplo Eu posso assistir Um vídeo no Youtube Aqui Enquanto eu mexo No meu Face Ou vice-versa Eu posso estar mexendo No meu Whatsapp E respondendo Alguém também Aqui no Face Beleza? Essa foi a última dica Então espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Se esse vídeo foi útil Te ajudou em algum ponto Desse que foi interessante Não esqueça de deixar Aquele seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal E assim você será notificado Dos próximos conteúdos Tá bom? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau 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 Tchau